Está sendo tudo um grande sonho, um sonho real agora. E que privilégio meu poder dizer a todos aqui presentes que hoje me tornei a sua esposa. Deus caprichou tanto em você que eu só tenho a agradecer. Não tenho dúvidas de que você é a certeza de dias melhores, meu porto seguro, meu lugar forte, dono de um coração lindo, maravilhoso e cheio de bondade. Te agradeço por me fazer o homem mais feliz do mundo e em cada palavra, gesto, ação e olhar me ajuda e me ensina a ser melhor. Peço paciência e amor, mesmo quando eu pisar na bola. Te agradeço por tudo, minha princesa. Você é meu tudo e eu te amo e amarei para sempre. Você poderia ter entrado em criação, com fogo para todos que eu vejo. Bram todos os tribos e nacionais para os seus negros. Chegando com a hosta de Deus e a royal roba e crown. Os raios da terra, todos os raios, todos os raios, todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Glória a Deus e amarei para todos os raios. Desde o início você tem sido mais do que uma namorada e uma noiva Tem sido uma companheira, amiga, conselheira, apoiadora e a minha inspiração Dormir e acordar pensando em você é o que me motiva todos os dias Você é insubstituível e insuportavelmente lindo Que homem lindo Meu príncipe, meu tudo Amo você cada dia mais, um pouco mais e até bem mais Que é pra você jamais se esquecer When I wake up in the morning After dreaming of your face And the sun shines down Your light straight to me It's like you never went away I hear your voice And it brings me to my knees Just when I be there You're so close I can feel it I hear your voice And it brings me to my knees Just when I be there You're so close I can feel it I hear your voice I hear your voice You're so close I can feel it You're so close I can feel it That I can feel it